A gente abre o programa falando do novo filme das Tartarugas Ninjas, que foi lançado recentemente. Que é a história desses personagens muito antiga. Tudo começou nas páginas dos quadrinhos e a fama mundial veio a partir de um desenho exibido no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Chegou a hora da gente relembrar tudo isso em mais um Você Sabia? Se você é ligado aqui no Vermais, você já percebeu que tem um novo filme das Tartarugas Ninjas em cartaz aqui no Brasil. Só que claro, essa história não é de agora. Os personagens têm quase 40 anos. Eles surgiram nos quadrinhos, mas ficaram famosos mesmo quando a história foi adaptada para um desenho animado, ali em 1987. Tem várias curiosidades, vários mistérios e eu separei todos esses dados, todas essas informações para mais um Você Sabia? Chegou a hora de descobrir mais sobre Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Criadas nos quadrinhos por Kevin Eastman e Peter Laird em 1984, as Tartarugas Ninja eram bem mais violentas e implacáveis, chegando a matar o destruidor logo na primeira edição. Mas mesmo com essa seriedade toda, elas foram pensadas desde o início como paródias de filmes de ninja e outros personagens dos quadrinhos, como o Demolidor da Marvel. As adaptações para a TV e o cinema das Tartarugas sempre mostraram os personagens de uma forma mais cômica e menos violenta. Hum, perfume de lavanda! Nem sempre o sucesso vem fácil. Você sabe muito bem disso, né? Vários sacrifícios precisam ser feitos. Um dos criadores das Tartarugas Ninja, que o diga, ele zerou a conta bancária e ainda teve que pedir dinheiro emprestado ao tio. Todo esse dinheiro foi utilizado para fazer as impressões das revistas em quadrinho e também para a publicidade. Todo esse risco acabou dando certo, porque as revistas em quadrinho esgotaram em apenas duas semanas. Legal, né? Além disso, até uma curiosidade bem diferente aqui, é que o primeiro rascunho dos desenhos ali das Tartarugas, ele foi vendido por 70 mil dólares. Como na televisão japonesa tudo precisa ser diferente, no Japão as Tartarugas viraram um anime bem diferentão. O desenho tinha uma trama mais mística e com vários detalhes totalmente diferentes da versão original. Já numa série em live action chamada de Tartarugas Ninja, a próxima mutação, que estreou no Brasil em 1998, além das quatro tartarugas tradicionais, os roteiristas decidiram adicionar uma tartaruga do sexo feminino com o nome de Vênus de Milo. Nem todos os países aceitaram muito bem a história das Tartarugas Ninja. Lá na Europa, por exemplo, o desenho passou por uma grande censura. Só pra você ter ideia, até o nome Ninjas não podia ser utilizado lá entre os europeus. Eles mudaram o nome do desenho para as Tartarugas Heroicas. Além disso, as armas que os personagens utilizavam mudaram de nome e também chegou num ponto ali que elas precisaram ser modificadas. A animação passou por mudanças para que o desenho fosse exibido nos lares da Europa. Quem foi criança nos anos 90 com certeza se lembra de um encontro que rolou entre as Tartarugas Ninja e os Power Rangers, que primeiro se enfrentaram e depois se uniram para combater a vilã Astronema. Mas esse é apenas um entre muitos encontros. Nos quadrinhos, eles já encararam assombrações ao lado dos caça-fantasmas. E recentemente, as Tartarugas se encontraram com o Batman em um filme animado e participaram do Game Injustice 2. Não é por nada não, galera, mas esse carro deve ser dele. Após fazer o maior sucesso nas histórias em quadrinho e também no desenho animado, as Tartarugas Ninja também passou a vender muitos brinquedos. E o lucro foi bastante grande. Nós tivemos uma verdadeira febre verde ali no final da década de 80. Só para você ter noção, em 1988, todos os produtos envolvendo as Tartarugas lucraram mais de um bilhão de dólares. É muito dinheiro mesmo. O primeiro desenho das Tartarugas foi ao ar em 1987 e ficou no ar por nove anos, até 1996. Foi o desenho de maior duração até ser superado pelos Simpsons. Nas telonas, vários filmes foram lançados. O primeiro deles, em 1990, que foi exibido milhares de vezes nas TVs brasileiras. Na época, quase ninguém queria investir na produção, porque pensaram que seria um fracasso. Mas, no fim, se tornou um sucesso gigantesco. Quando a gente fala em Tartarugas Ninja, com certeza você lembra da paixão delas por pizza. E tem um detalhe bem interessante sobre esse alimento, que a gente pode trazer aqui para dentro do nosso quadro, é que lá em 1990, quando o primeiro filme foi lançado, teve um embate entre duas empresas de pizza lá nos Estados Unidos, porque as duas queriam anunciar dentro do longa. Então foi basicamente assim, quem oferecia mais dinheiro. E claro, que uma delas acabou sendo vitoriosa, e a marca apareceu dentro do filme. E para fechar o nosso quadro de hoje, nós vamos ficar com um trecho da nova animação das Tartarugas Ninja, que está em cartaz nos cinemas. A gente pega o Super Mosca, aí todo mundo vai aceitar a gente. Como é que pode? São jabutizinhos? Não acredito que existem outros mutantes. Está na hora dos mutantes mandarem na Terra. Não dá para ganhar dele. A gente tem que tentar. Equilangelo, você tem sentimento. Donatello, você tem sabedoria. Rafael, você tem coragem. E Leonardo, honra. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Não abanha!